A regata simple é toda dupla, inteira feita na máquina reta e com acabamento perfeito nas casas e no decote. Por ela ser toda dupla, você pode usar o mesmo tecido para fazer ela inteira ou não. Por exemplo, aqui eu estou vestindo uma versão em leste de algodão com o forro de cambrai de algodão. E aqui ao meu lado eu tenho uma versão toda feita em linho. Mas essa modelagem possibilita o uso de diversos materiais em diversas gramaturas. E você pode usar sim somente a regata ou você também pode trabalhar com sobreposições para deixar tudo mais interessante. À primeira vista a regata pode parecer bem simples e bem básica, mas tem essas surpresas nas costas. No entanto, acima de tudo a proposta dela é ser confortável. Por isso que ela tem essa abertura nas costas que vai se adaptar ali a diferentes dias e humores do nosso corpo. Não se esqueça de sempre ler o manual antes de começar e de me seguir lá no Insta para você ver mais inspirações. Espero muito que tenha gostado do modelo e te vejo na aula de costura. Corte as peças seguindo as instruções do manual e as orientações escritas nas peças do próprio molde. Não se esqueça que a regata é inteira dupla, então você precisará de duas peças do corpo frente, quatro peças do corpo costas e duas alças. Aqui no passo a passo estou fazendo em algodão cru para facilitar a sua visualização, mas as sugestões de tecidos estão todas no manual escrito. Comece fechando as pences de busto das duas peças da frente. Se não tiver prática, desenhe a pence para que ela fique bem certinha. Coloque direito com direito e pique com pique. Costure do pique até a marcação do final da pence, dando retrocesso no começo e no final. É preciso terminar a costura em nada, para que a pence fique bem certinha. Dê um retrocesso pequeno ou dê dois nozinhos à mão, caso ache que seu retrocesso ficou ruim. Feche todas as pences e leve ao ferro para passar. Passe as pences colocando-as para baixo. Aproveite que está no ferro e vinque as peças das alças ao meio. Pegue as peças do corpo frente e das costas. Forme dois conjuntos de três peças. Uma peça frente e duas peças costas. Um conjunto de peças é o direito da blusa e o outro conjunto é o forro da blusa. Coloque direito com direito e junte as laterais com um centímetro de margem de costura. Não esqueça que sempre que há peças com ângulo, a costura deve passar exatamente na interseção das peças, sobrando uma pontinha para fora. Você pode cortar esta pontinha depois de costurar. Com a blusa e o forro juntos, coloque direito com direito, alinhe os piques e junte o decote com margem de costura de um centímetro. Faça piques no decote e passe, abrindo bem as costuras. Empurre o excesso de tecido para o lado que será o forro. Faça uma marcação de um centímetro no começo e no final do decote e faça uma costura de peso respeitando essas marcações. Costure prendendo o excesso de tecido do lado do forro. Encaixe as alças nos ombros direito com direito e alinhe os piques. Costure com margem de um centímetro. Como há um ângulo, caso prefira, desenhe a margem de costura para não errar. Também lembre-se da regra da pontinha que sobra. Após costurar, dê um pique no centro. Faça tudo abrindo as costuras dos ombros e das laterais. Vire a regata colocando direito com direito, alinhe os piques e costuras e passe uma costura com margem de um centímetro, fechando da alça até a cava. Atenção! É da alça até o final da cava. Não costure as costas. Faça piques nas partes curvas da cava. Desvire as alças e passe tudo muito bem. Com tudo passado, abra a blusa e faça uma costura de peso somente na cava. Jogando o excesso de tecido para o forro, como a gente fez ali no decote. Uma dica, para conseguir costurar até o final, comece pela cava e termine na alça e use todos os dedos para ajudar. Passe bem as alças. Vire a regata para o lado direito, posicione como ela deve ficar pronta para que você consiga ajeitar as alças sem erro. Marque um centímetro no final das alças para enxergar o ângulo de encaixe. Encaixe a alça direita no lado esquerdo e a alça esquerda no lado direito. A alça deve terminar no pique. Posicione as alças no lugar. Vamos alfinetar da maneira que ficará na hora da costura. Então, coloque direito da blusa com a alça e o direito do forro com a alça. Coloque a mão por dentro e segure nesta posição para alfinetar. Recapitulando, coloque o direito da blusa com a alça e coloque o direito do forro com a alça. E com a mão por dentro, segure e alfinete nesta posição. Vire a regata toda para o avesso e as alças estarão lá dentro posicionadas. Alinhe e alfinete as costuras e feche tudo com margem de um centímetro. Deixe uma abertura na barra das costas para desvirar depois. Confira se está tudo correto. Corte o excesso de tecido das quinas da regata e desvire. Ajeite todas as pontas e passe tudo muito bem. Para fechar o buraco e para dar acabamento, passe uma costura na beiradinha da barra toda. Regata pronta e com acabamento perfeito. Aproveite para fazer em diferentes tecidos e usar de diferentes maneiras com sobreposições ou mistura de texturas. Abraças e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!